Bom, amigos, alegria receber aqui o nosso próximo prefeito de Goianés, Renato de Castro. Alegria receber aqui o Ilha, que foi secretário da gestão agora, e também Marcos, que é secretário do deputado estadual Henrique César. E aqui nós somos do Podemos, e eu quero falar com muita alegria que nós vamos juntos não somente hipotecar o potencial a esse trabalho que o Renato de Castro vai fazer na próxima eleição, não tenho dúvida disso, porque vai bater a eleição, vocês podem acreditar. Mas ao mesmo tempo, junto, dedicar e ao mesmo tempo trabalhar nessa eleição. Você sabe por quê? Porque nós acreditamos no trabalho que o Renato vai buscar para a cidade de Goianés. Renato, conte com o grupo do Podemos na sua cidade, não é somente para a eleição, para aquilo que você entender que as nossas equipes podem auxiliar você. Que Deus te abençoe muito, te dê sabedoria cada dia mais e te dê capacidade para entregar as melhores coisas para a cidade de Goianés. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, deputado do Alchim. Queria também agradecer não só o deputado, que é o líder do Podemos aqui do estado de Goiás, como também o deputado Henrique César, nosso amigo aqui representado pelo Marquinhos, chefe de gabinete, e o William, membro do Diretório Municipal, que ali dirige muito bem o Podemos na cidade de Goianés. Então eu queria agradecer esse apoio ao nosso projeto de pré-candidatura a prefeito, e tenha certeza, deputado do Alchim, que o Podemos vai trabalhar conosco durante a campanha e durante o nosso mandato, para que a gente possa fazer para o Goianés, o que nós fizemos no primeiro mandato, só que com muito mais intensidade, e contando também com o seu apoio lá na Câmara Federal, para nos ajudar na gestão de Goianés. sempre à disposição, e não posso deixar aqui de ressaltar o trabalho que o seu pai teve nesse projeto. Então eu quero mandar um abraço para o seu pai, que é o fião, né? Fião. Ele que iniciou todo esse desenho, essa tratativa, essa articulação. Mande um abraço para ele, pode avisar para ele que deu certo, tá? Que Deus abençoe a todos vocês aí.